Hoje eu tô afim de fazer uma loucurinha. Tentei chamar o pessoal aqui do servidor pra poder ir comigo, mas ninguém quis ver. Então hoje eu vou fazer a nova raid no Impossible sozinho e vou ver que porcaria que vai dar isso aqui, mano. Vamos lá, porque, olha, o Impossible é impossible. Deixa eu ver quanto de vida tem. Nossa, os personagens aqui já tem bilhões de vida, mano. Você tá doido, cara? Ô, como é que passa isso daqui? O Impossible é o novo nível de raid que foi acrescentado aqui no Anime Champions. Então, mano, olha, eu vou tentar ver até onde eu chego aqui no solo, senão eu vou procurar, tipo, raid pública aí e vou entrar nos servidores aí e chamar o pessoal pra ir raid e ver se alguém vai, mano. Ver se o pessoal, tipo, tem damage, tá com level pra poder fazer isso, porque, tipo, acabou de ser update, né? Todo mundo que, tipo, consegue ficar forte, tá ligado? Rápido, porque, tipo, pô, demora um pouco de tempo. E vamos ver aqui o que vai dar. Nossa, tem outra aqui, mano. 10 bilhões de vida cada personagem. Mano, isso, tipo, que é os personagenzinhos meme aqui, tá? Tipo, os NPCzinhos, os coadjuvantes, né, mano? Se eu conseguir, pelo que eu tô vendo, se eu conseguir passar do primeiro boss, o negócio vai ser doideira, hein? Se eu conseguir passar do primeiro boss. Que pode ser algo, tipo, doido, né, mano? Ó, já chega no taro aqui. E, cara, bonitinho o mapa até. Mano, bonitinho. Tipo, ele, tipo assim, ele pega bem a temática, né? Porque eu acho que essa é a ideia também. E, cara, olha, eu acho que, tipo, primeiro a gente passa essas duas fases aqui, né? Tipo, passa os dois primeiros portões. Deixa eu ver se tem aquele lugar que tem o baú extra. Não é por aqui, aparentemente. Cara, isso aqui vai ser rajada. Tipo, eu tô com um DPS legal. Tipo, obviamente que não tá o máximo de DPS possível, mas... Tipo, eu tô com um DPS bem bacana. É que, obviamente, isso aqui, tipo, sozinho, mano, é coisa de maluco. Pra, tipo, poder conseguir passar isso aqui, tem que ir com mais pessoas, né? Tipo, é que eu quero ver até onde eu vou conseguir chegar sozinho, né? E vamos lá, ver se a gente consegue... Até onde a gente chega. Olha, eu acho que o primeiro baú deve ficar naquela outra porta aqui, ó. Tá vendo? Só que, mano, até agora eu ainda não consegui nem derrotar esses personagens que estão aqui. Porque, pô, mano, tem muita vida, tipo... Olha isso daqui. Basicamente, falta sete minutos de raid. Aqui, ó, do outro lado deve estar o primeiro boss. Antes de chegar no segundo. E, cara, tipo, eu realmente vou precisar de ajuda. Porque no Impossible, o negócio é Impossible mesmo. No Impossible, eles fizeram pra você ir com mais pessoas. Eu não faço a mínima ideia de quanto de, tipo, de medalhas devem dar, né? Devem dar bastante medalha. E também a quantidade de itens. Os itens OPs que você deve conseguir aqui. Então, tipo, mano, precisa de ajuda. Não tem jeito, cara. E, olha... Eu, tipo, esse personagem aqui, mano, tá difícil pra caramba. Cara, não tá fácil não, mano. Não tá fácil. Agora me leva tudo a crer se eu consigo, pelo menos, solar ainda, né? A raid no modo hard. Porque antes, na última atualização, eu estava solando a raid no hard. Agora, tipo, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Porque eles aumentam. É, tipo, pouca dificuldade. Da primeira update pra segunda, eles aumentaram. Da inexistente pra primeira, né? E agora da primeira pra segunda, não sei. Essa aqui é a dúvida. Então, eu vou terminar de derrotar aqui. Porque pelo menos quero pegar o outro baúzinho pra ver, né? Tipo, pegar o primeiro baú ali pra ver se... Antes, né? No hard, eu pegava 20 medalhas. Eu lembro... Não. Bom, eu lembro que eu pegava 20 do boss. É porque eu enfrentava o boss primeiro. Mas, ó. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pra eu conseguir isso aqui, vai ser rolê, hein? Eu acho que nem o primeiro boss eu vou conseguir derrotar. Isso aqui é a verdade. Tá, pra cá. Ah, não. Pra cá continua. Pera, será que o baúzinho é pra cá? Pô, mano. Isso aqui tá muito confuso. Bem, eu acho que é aqui mesmo, tá? Eu vou conseguir pelo menos completar essa ride. Isso vai me deixar pelo menos feliz, né? De ter conseguido completar essa parte, que era o que eu conseguia. Eu lembro que quando eu derrotava... Cadê o baú? Ah, tá aqui. Quando eu derrotava o boss e pegava isso aqui, eu conseguia mais ou menos 100 medalhas. Vamos ver quantas a gente conseguiu. É, a gente conseguiu um pouquinho mais. E eu também, tipo, consegui potion ali, né? Foi uma potion que eu consegui? Cara, agora eu fiquei na dúvida. A gente também pode sair passando por cima dos rolê aqui. Isso é bom. Não dá pra usar montaria. E aqui, mano, provavelmente a gente iria ali pro primeiro boss, né? Mas, pô, eu não vou conseguir derrotar isso aqui, hein? Cara, realmente o impossível está impossível mesmo. Eu até poderia colocar uma poçãozinha de dobro de dano, mas, na moral, eu não vou fazer isso não, mano. Eu não vou gastar minha poção de dobro de dano agora. E daí é que provavelmente estaria o boss ali do outro lado, né? Ai, escorreguei! Se eu usar o dash, isso aqui vira um tobogã. Pior que não dá nem pra ver, mano. Quanto de vida tem, pô. Eu queria muito ver quanto de vida tem. Provavelmente, mano, deve ser impossível. Olha, eu estou no hard e olha a diferença de tempo. E vamos ver aqui o baúzinho. A gente vai abrir, ver o que vai ver. E, ó, 40, mano. Nossa, vem muito a mais. Muito a mais mesmo. Tipo, nem se compara. Mas outra coisa também que eu tenho pra dizer é que eu estou sentindo a hard um pouquinho mais difícil, tá? Ela está um pouquinho mais difícil, sim. Ela dificultaram aí, mas eu tenho que ver o quanto essa dificuldade vai impactar aqui no rolê. Mais ou menos, quando eu estava fazendo, tipo, as outras... As outras raids, tipo, antes da atualização, eu estava ganhando 200 medalhas, mais ou menos. 210, 200. Tipo, girava em torno disso, tá? Não fugia muito disso, não. Até agora eu estou com 41. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir, tipo, até o final. Pô, se eles diminuírem a quantidade aí, vai ser sacanagem. Porque o melhor método que a gente tem é farmar solo, né? Porque ficar reunindo toda vez alguém pra poder juntar, mano, é complicado. E, olha, só o primeiro boss já tem 12 bilhões de vida. Então, a gente já sabe que vai ter bem mais difícil. Porque antes, o primeiro boss tinha 4 bilhões. Uma parada, assim, 2... 1 bilhão, eu acho. Acho que era isso. Nossa, agora lascou totalmente o rolê. Mas, enfim, ainda não é... Ainda não é a última gota... Enfim, não é uma gota dada. Esqueci o ditado! Nossa, pelo que eu estou vendo, tem um parkour ali pra poder fazer. O que é isso? Tem um parkourzinho ali. Tem a opção da gente subir por aqui. Mas tem um parkour. Eu vou pelo parkour. Parkour é mais legal. Vamos ver o que muda, né? A gente está aqui pra poder testar. Então, ó. Opa. Tá, vamos lá. Ah, eu tenho que pular bem certinho. Calma aí, deixa eu me organizar aqui. Nossa, precisa de mais jumps, mano. Vou ir pelo... Vou ir pelo caminho aqui. O parkour não deu muito certão. Será que o parkour dá lá... Nossa Senhora! O parkour vai dar onde? Ó, o parkour dá aqui em cima também. Ainda bem que ele colocou os dois. É, 52 bilhões. É bem mais do que era antes. Bom, né? Tem que mudar as coisas também, né? Não dá pra deixar sempre igual, né, mano? Então, vamos derrotar aqui. Eu acho que eu derroto, tá? Ser bem tranquilo. Ó, padrão de ataque igual o do... O do... Rui, parece? Vamos ver como é que vai ser. Se vai ficar vindo... Ó. Tá. O Rui, se eu não me engano, também tem esse. Eu quero ver se tem aquele parecido com o das aranhas. Que fica, tipo, vindo ataque e voltando. Ó, esse aqui o Rui também tinha... Na verdade, quem tinha esse daqui era o... Lá do Sukuna. Lá do... Do Jujutsu. Tá, estamos quase quebrando a defesa dele. Tá, quebramos. Agora é só dano. Eu acho que chega nos 30 bilhões com essa defesa quebrada aí. Acho que chega. É, eu acho que não chegou porque o pessoal tudo não ultou, não usou habilidade. Enfim, vamos ver quanto tempo a gente passa isso aqui. Ok, tá faltando 5 bilhões ali. Pouca coisa. Rapidinho a gente consegue, né, dar esse dano. Até porque o nosso DPS tá bem alto. E vamos ver quantas medalhas, né, quantas a gente vai conseguir ali. Ó, a gente ganhou algumas por ter derrotado. Então a gente tá com 68. Deixa eu tirar isso aqui. Agora eu vou abrir o chestzão da massa, né. E... Ah, ganhei alguma coisa boa ali. 149. Tá vindo pouco, hein. Tá vindo pouco, hein. Mas eu ganhei um negocinho aqui. Que isso aqui é interessante. Vamos abrir a chave aqui. Ah, complete quest. Confirme. Agora eu tenho a chave. Abrir. Coisa boa. Nossa. Agora falou minha língua. Agora veio um monte, mano. Agora veio um monte. E daí, tipo, pra eu conseguir abrir de novo, eu preciso de uma outra chave. Que daí eu tenho que fazer a missão. Ah, daí eu posso fazer a missão aqui. Show. Show, show, show. Caramba, veio um itemzinho aqui, ó. Cadê? Pro Itibo. Colocar ele aqui, ó. Vamos ver como é que ele fica. Caramba! Outra vida, hein. Bom, pelo menos, né, mano. A gente não tem que reclamar, né. No hard a gente ainda consegue fazer. Tá vindo menos. Isso aí é verdade. Fazer o quê? E eles aumentaram o preço, né. Também pra roletar. Agora, tipo, por exemplo, o Itibo aqui eu tô gastando basicamente... Ah, não. O Itibo eu gasto seis e o outro eu gasto mais, né. No caso, o Takeshi aqui. Enfim, mano. Eu vou roletar no Takeshi, porque o Itibo tá daquele jeito ali. Eu vou deixar ele. Eu preciso priorizar o Takeshi. Vamos dar, né. Bom, rapaziada. Eu fiz o óbvio aqui, mano. Entrei no servidor que tem um punhado de gente aqui, mano. E a gente tá na Raid Impossible. Olha isso aqui, que doideira. Eu tô muito curioso pra saber, tipo, o que a Raid Impossible vai dropar pra gente, cara. Olha isso daqui, mano. Eita, coxa. Tô indo no lugar errado. Não era que não. Vou colocar tudo aqui no talo, mano. É, só colocar o barulho. Ó, e os caras ali tá mandando, velho. Tá mandando. O povo aqui tá... O povo tá insano, rapaz. Esquece. Cara, quando eu fiz isso aqui sozinho, foi mó sofrência, mano. Nossa, e pior, pô, mano. Mó doideira, assim. Tipo, encher a renca, assim, no servidor igual tá aqui, mano. Aí, isso aqui. Não sei se, tipo, fica muito dividido a premiação, né? Mas a gente tá aqui lançando dano, né, mano? Lançante de dano. Eu quero ver quantas, tipo, quanto a gente consegue farmar fazendo no Impossible. Porque, tipo, no Impossible a gente não consegue ter muita, tipo, noção. Ah, vai ser tanto. Ah, vai ser aquilo. Nossa, mano, olha. Cara, que doideira. Eu nem... Eu falo... Ó, tem... Tem cinco pessoas aqui. Seis pessoas. Tem, no mínimo, seis pessoas aqui fazendo a raid. Caramba, é muita gente, mano. Ai, que da hora, cara. Que da hora, mano. O bom é que você consegue farmar muita coisa. Um, dois... Nossa, olha que loucura. Tem uns caras que nem mandam os bonecos atacar, mano. O que os caras tá fazendo? Tem cara que não tá nem mandando os bichos... O problema é que, tipo, assim, os caras, tipo, assim, é... É gringo. E os caras, tipo, porque vê estrela no meu nome... E eles sabem que é criador de conteúdo. Eles começam a mandar mensagem. Mas, pô, mano, é tudo gringo. Eu tenho certeza que não assiste meu vídeo. Não adianta os caras falar. E pior que os caras falam... Ah, eu sou o maior seu fã. E nem em português os caras falam. Mas é engraçado, mano. Enfim, de qualquer jeito, cara. Terminar de derrotar... Ô, tem uns caras ali que não estão fazendo nada, pô. Vocês poderiam ajudar aí, velho. Não é assim que a vida funciona, não, viu, meus parça? Não é assim que a banda toca, não, velho. Vamos lá, pra gente poder pegar o baúzão ali primeiro. Vamos lá, vou ficar aqui em cima já, ó. Coisa boa. Olha, tipo, mais rápido do que eu tava fazendo solo, com certeza, né? Porque, tipo, agora tem gente suficiente pra, tipo, suprir o dano que eu não tava lançando. Tipo, daquela vez que eu fiz solo, eu cheguei até o... Pelo menos o baú ali eu peguei. Pelo menos o baú eu peguei. Então, assim, vamos ver se vai mudar alguma coisa com mais gente. Eu acho que não. Acho que a questão do baú não vai mudar muita coisa, não. O que vai mudar mesmo é, tipo, na hora de derrotar o boss ali. Que daí vai contar, tipo, a quantidade referente ao dano que você der no inimigo, né? Mas, cara, legal, legal, legal. Deixa eu ver o que vai rolar aqui. Pera, estão batendo ali ainda? Tá batendo no que ali ainda? Acabou? Ah, agora é os três aqui. Cara, que doideira, mano. Tá muito rápido isso daqui. Ai, eu quero ver. Tô ansioso. Quero abrir esse baú aqui logo. Pelo amor de Deus, vamos logo. Baú, 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 u, 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 u. Eu tô parecendo... Tô parecendo aqueles malucos, cara. Vamos ver agora, ó. Ó, abri o baú. Nossa, peguei um Itigo aqui. Ô, coisa boa. Cadê? Ability damage 40. Nossa, que porcaria. Tá. E só de coisa eu ganhei cento e pouco. Vamos pra cá? Agora é só a gente continuar ali, mano. E eu quero ver quanto que a gente vai ganhar derrotando o final boss. Olha, o primeiro boss, ele tá quase perdendo ali os 13 bilhões de life, né, mano? Eu não sei o que que os caras tão atacando ali. Tipo, tem umas pessoas que não tão atacando, né? Enfim, quase acabando ali. E vamos ver o quanto que vai dropar pra gente. Nossa, só deu cinco medalhas. E é triste. É, aqui mesmo a gente só vai ganhar no baú, cara. Não tem jeito, não. É só no baú mesmo, homem. Nossa, né? E acabou acontecendo ali. Eu nem prestei tanta atenção e eu não disse isso pra vocês, né? Mas o boss ali, o primeiro tinha 159... 250? 250 bilhões de vida. Ou seja, o boss ali, mano... 500 bilhões? Faço a mínima ideia de quantos ele vai ter. Só sei que vai ter um monte, mano. Um monte, um monte, um monte. E ó, esse aqui nem contou que eu fiz a missão. Tem a missão diária ali? Nem contou que eu fiz. Nossa, eu caí? Não! Pô, mano. Caí igual um trilhão. Um trilhão de vida tem o boss... Ah, não, mano. Pô, esse aqui só dá pra ir pulando. Um trilhão? Será que dá tempo de derrotar isso aqui, mano? Será que dá tempo com toda essa rapaziada aqui? Seis minutos pra, tipo, um trilhão de life? Meu Deus. Vamos embora, né? É, rapaziada. Essa aqui é F. Não vai rolar, não. Eu vou ter que encontrar outra. Chegou tão perto. Ah, olha só. Eu tinha falado que era 150, mas é 250 bilhões. E dessa vez tá indo rápido, rapaziada. Eu tô com um time aqui com o pessoal que, mano, os caras, os caras é danoso, né? Tem, ó, três, seis, tem seis pessoas, parece, né? Além de moar. E, ó, dessa vez eu ganhei só três, mano. Os caras, os caras tá danoso aqui, hein, rapaziada? Só quero ver quando pegar... Ai, quando pegar o Final Boss aí eu quero ver. Nossa, dessa vez, tipo assim, tá... Mano, muito mais rápido. Da outra vez a gente chegou no Final Boss aqui faltando, tipo, seis minutos. Tipo, e a gente tá com dez, tá ligado? Eu vou ativar aqui pra ver os campeão dos... Nossa Senhora. Ô, isso aqui... Olha isso aqui que doideira, mano. Nossa Senhora. Mano, não tem como tankar, não. Tipo, é muito personagem, é muita coisa. Por isso que tem que desativar. Mas olha, tipo, o dano como é que desce. Rapaz do céu, mano. Isso aqui sim é bom, hein? Se fizer várias vezes a raid, aí é sim que é bom farmar, né, mano? Será que a gente consegue farmar muito com isso aqui? Vamos ver, né? Se vale a pena. Eu acho que vale, né? Pela rapaziada tá indo. O pessoal, tipo, procurando pra poder fazer o Ride Impossible, né? É... Então... Quero saber se realmente vai. Cara, um trilhão de vida é muita coisa. Tipo, eu acho que é impossível alguém solar no Impossible. Porque conforme o tempo vai passando, eles vão atualizando a raid, né? Então, tipo... É... Tenho quase certeza que não vai rolar, né? Mano, deixa eu desativar aqui os campeões dos caras. Porque, cara, olha isso aqui. Virou outro jogo, tipo... O negócio tá todo lagado. Agora tá, tipo... Tá pelo menos de boa. Aí, aí... Bom, falta pouquinho ali. 500 bilhões. E aí a gente vai saber quanto de medalha dropa. Tá bom? Tá faltando só 100 bilhões? Só, né? Tipo, é que é aqui com essa rapaziada tendo bem rapidinho. Então, né, mano? O negócio tá bala. É... E eu tô ansioso pra saber quanto que vai dropar. Pô, mano. Se dropar uns 500 ali. Tipo, conseguir finalizar com 500. Aí é coisa linda demais, hein? Nossa senhora. Aí eu fico muito feliz, mano. Se eu conseguir isso aí... Aí eu fico feliz, hein? Tá. Eu ganhei quantos aqui? Ganhei algum... Algum pouquinho. Vamos abrir o baú e... Tá, deixa eu ver... Tá, 300. 300. 300 é justo, mano. 300. Pô, só tem que ficar, tipo, fazendo várias vezes. Bem, tô quase derrotando ele aqui, né? Pela quarta vez. Acho que é isso. Só que dessa vez eu tô com a chave, né? A chave do baú diário. Pra gente ver aí, né? O que... O que vai vir. Nem se vale realmente a pena abrir o baú aqui. O que eu acho engraçado. Que agora com essa questão da chave. Agora, além de tudo. Você ainda tem que fazer as missões. Antes era, tipo... Você contava 24 horas. Ia lá e pegava. Mas, tipo... Às vezes você não quer fazer o ride, tá ligado? Tipo, ah, já farmou o suficiente. Quer guardar pra próxima, tipo, atualização. Aí você pode ficar farmando o baú e... Tá ligado? Pegar a chave. Mas poderia ter outros jeitos de conseguir a chave, tá? Não só com daily quest, não. Enfim. Vamos ver aqui agora o que vai acontecer. Comigo eu vou pegar o primeiro baúzinho normal aqui. Ó, veio um Ichigo legal. E vamos agora abrir o baú aqui com a chave. E vamos ver quanto que vai vir. Nossa, mano. Veio muito. Nossa, vale demais, cara. Ó, de Ichigo aqui que veio. Hauntless Arcane. E boss damage. Tipo, não veio o outro que eu queria, né? Porque eu queria, tipo... A skin do Cosmic, né? Mas não veio. Mas, pô, em compensação, mano... Cadê? Cadê? Cadê aqui as moedas? Cara, 2.363. Tipo, mano... Veio muito. Muito, 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 muito mesmo. Então, mano... Cara, tá mais que decretado, tá? É... Ó, que da hora. Será que é a cidade ali? Eu acho que é a cidade... Ah, a cidade deve ser pra cá, ó. Aqui, tipo, o negócio da ride fica meio que aqui do lado. Enfim. É... Vale muito a pena você fazer a Ride Impossible. Recomendo. Recomendo.